Eu sou o amor de um amuleto Eu sou o amor de um amuleto Eu sou o amor de um amuleto Se desenhar o boleto é um treco E ele meca o desapaixonar Meca o desapaixonar Meca o desapaixonar E ele meca E ele meca o desapaixonar Meca o desapaixonar Meca o desapaixonar E ele meca Se não se afundar, não se afundar Meca o desapaixonar Meca o desapaixonar Não me esquece de me ver se eu lendo Meu corpo lendo Se não se afundar, não se afundar Meca o desapaixonar Eu não consigo te ver se eu lendo Meu corpo lendo E ele meca o desapaixonar Meca o desapaixonar Meca o desapaixonar E ele meca E ele meca o desapaixonar Meca o desapaixonar Meca o desapaixonar Meca o desapaixonar E ele meca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL